Música Isso faz parte de um movimento que a Prefeitura está fazendo, o Santos Acessível, na linha que vem acessibilizar seus meios de comunicação. Ela dá um primeiro passo para tornar a comunicação mais universal. E o recurso de audiodescrição que os servidores estão aprendendo a começar a usar é um recurso de tradução visual que amplia o entendimento da pessoa com qualquer dificuldade de compreensão, com deficiência visual, intelectual, eventualmente uma dislexia. Uma das primeiras, se não a primeira município no Brasil, que já começa a pensar na comunicação oficial mais acessível possível. Eu acho que foi bem produtivo e para a gente foi uma super satisfação porque é o primeiro custo que a gente dá para um órgão público. Legenda Adriana Zanotto